Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, essa semana com bastante, a semana que passou, com bastante movimentos, então a gente tem toda uma reformulação de um pedacinho do portfólio, acontecendo, semana bem ditada, a gente teve primeiramente uma redução da posição de Minerva em 20% do total presente no portfólio, está com rendimento de 179%, liberando caixa justamente para alocação em ativos descontados, que na minha visão, completamente descasados da realidade, nessa precificação por causa de pânico generalizado. A gente teve aumento da posição em Fleury, que foi dobrada nos 14-01, que teve logo na sequência, dois dias depois, se não me engano, a divulgação da compra de Hermir Pardini, o que acaba sendo positivo, mas de qualquer forma já era comentado inúmeras vezes nas análises, que eles estavam focados no crescimento, tinha surgido o burburinho anteriormente da possibilidade de sequaliar, acho que foi um movimento bem positivo, teve uma teleconferência da explicação ali do overlap, bem interessante no que tange posição geográfica, eu comentei durante o compondo a tese de sexta-feira, o aumento de 50% na posição de Guararapes, o que triplica a posição inicial nesse último mês, então foi um aumento de dobrada mais um aumento de 50%, que seria triplicar o tamanho da posição inicial. Abertura de posição incógnita, conforme comentado nas análises, já era algo certo, agora parte do portfólio é a operação de educação, primeira operação de educação que a gente tem no portfólio, aberto na aba Comunidade, o portfólio, e na página inicial do Instagram, para quem quiser revisitar sempre que possível, sempre que precisar, o aumento da posição em OceanPact em 25%, que significa quadruplicar a posição em um mês, novamente todas as operações abertas na aba Comunidade, e todas as operações disponíveis no movimento da semana, que vão acontecendo semana a semana. A gente vai ter continuidade em todas as portfólias, que continuarem caindo, do aumento contínuo da posição, à medida que a gente tem liberação de caixa de operações mais bem posicionadas. E por último, a gente tem dobrado a posição imóvel, o derretimento abriu um espaço interessante para esse aumento, não tinha pressa ali com a operação, mas começou a derreter agressivamente, de modo a me sentir bem confortável para dobrar a posição ali, como as outras, como comentado. Se continuar caindo, a gente vai continuar tendo aporte, talvez dando um pouco mais de espaço aqui, dado a operação, ter uma operação financeira um pouco mais desafiador, mas vejo como muito alinhado com o que a gente falou desde o IPO e por aí vai. Como a gente segue aqui, como sempre falando dos ativos mais descontados, com base no fechamento de sexta-feira, dia 1º, do 7º, 1º de julho, a gente tem, lembrando sempre as análises desses ativos aqui na descrição, do último período, primeiro trimestre de 2022, nesse caso, os ativos mais descontados que eu vejo são os mesmos da semana passada, a gente segue com a Ambipar, a operação com fortes investimentos, crescimento agressivo, setor muito relevante, foi comentado alguns investimentos novos que foram feitos agora nesse Compondo a Tese, Neo Energia, ativo com o personal financeiro muito positivo, contínuo crescimento em investimentos, abriram mais uma quantidade de investimentos em transmissão com a vitória, a conquista do lote no leilão de transmissão, comentado no Compondo a Tese, justamente porque surgiu um boburinho no mercado de queda negativo, então não vejo qualquer problema, acho que é muito positivo, o Banco Pan com o resultado analisado algumas semanas atrás, a operação alinhada e evoluindo bem, muito focada ali no grupo CDE, de base de renda ali no que tange de ganho financeiro, salário e massa salarial e por aí vai, o preço faz zero de sentido, a operação foi dobrada, se não me engano, recentemente, Boa Vista, dobrada ou triplicada, não lembro agora, Boa Vista, ativo continua, muito bem posicionado, queda sem qualquer sentido, resultado muito positivo, pipeline de fusão, de aquisições, recheado ali, a operação tem muito para fazer ainda, ultrapara, operação com movimento de melhoria, venda dos ativos, possibilitando plano de investimento mais forte, nas operações existentes dentro da operação, a gente viu a liberação, se não me engano, semana retrasada, da venda da extrafarma ali, com alguns remédios, mas ainda assim, bem positivo, que justamente, deixa de ser uma trava aquilo ali, para justamente a continuidade, de investimentos ali na operação, a Klabin, KLBN11, ativo bem posicionado, em embalagens sustentáveis, a máquina de papel cartão, sendo feita, está sendo construída, a primeira máquina da Puma 2, de Craftliner, em ramp up, que deve acabar, é o ramp up nesse final do ano, que significa dizer, que ela deve estar rodando ali, a 100% de capacidade no final do ano, operacional financeiro, como sempre, muito positiva, modal mais, preço com queda vinculada, às ações da XP, ativo muito alinhado, dado a compra de controle da XP, pode vir a ter, as substituições das ações, ainda não sabemos, prefiro a MODL3, que se mantenha, com ações da modal, tendo controle da XP, mas se houver a troca, não vejo como problemático, acho que todo, a gente tem visto inclusive, movimentos aí da XP, bem positivos, de criação de banco, de atacado, e por aí vai, uma sequência de notícias, mais recentes no que tange a XP, gosta da operação, veja aí, com espaço considerável, para crescimento, a MOBLY, operação alinhada com a tese, ampliando o FIGITAL, resultados logísticos, bem positivos, a pressão inflacionária, e o momento dela, de ainda não estar no break even, não justificam nem de perto, a precificação do ativo, vide, a dobrada de posição, agora recente, Guararapes extremamente descontada, descasada da evolução da operação, especialmente, quando a gente considera, o retorno paulatino, à economia presencial, gosto da operação, comparativamente inclusive, com a C&A, que eu fiz recentemente, a gente vê a diferença, na qualidade da operação, e ainda assim, uma queda de preço, muito casada ali, muito próxima, o Burger King, com a tese, bem alinhada, para a retomada, da economia presencial, a gente teve inclusive, mesmo com o inflacionamento, a redução, do curso da mercadoria vendida, versus, a receita líquida, então algo que mostra ali, a capacidade de ganho de eficiência, mesmo em momentos mais pesados, a gente deve justamente, ter uma continuidade, da melhoria, dessa operação, à medida que a gente vê, cada vez mais, a capacidade de se manter, sem ter lockdown, sem ter qualquer tipo, de necessidade mais brusca, para lidar com, com a pandemia, que ainda, está num, num trajeto ali, de, ainda incomodar, a Mega, Ômega Energia, tese super alinhada, com a evolução, do setor energético, o vínculo com a energia renovável, especialmente a eólica, muito positivo, e agora, essa semana, a gente teve justamente, o investimento ali, de um parceiro, se não me engano, um private equity, inglês, e, a possibilidade de parceria, para investimento nos Estados Unidos, que já começou, com o investimento de, um projeto ali, de eólica, no Texas, então, a continuidade, da evolução, muito agressiva da operação, vejo como muito, muito positivo, Ocean Pack, sem qualquer racional, para as fortes quedas, do preço, investimento, vindo forte, agora, começando a reduzir, dado, a posição, já interessante da operação, e a falta, de possibilidade, de compra, de novas embarcações, está em falta, no mercado, e a gente deve ter, uma precificação, muito negativa, daqui para frente, se você tentar, expandir muito agressivamente, a operação, vai pagar inflacionando, então, já comentado na análise, eles devem, optar mais por parceria, justamente, por ocupar, o máximo possível, os barcos, que eles têm, deve ser um momento, bem positivo, para a operação, o resultado do trimestre, veio bem alinhado, a tese, muito alinhada, a gente deve ter, um segundo trimestre, ainda pressionado, por causa da taxa de ocultação, mas nada que me preocupe, o foco é justamente, médio e longo prazo, a operação está muito bem, multilaser, com o preço muito descontado, a operação muito alinhada, a expansão do nível de produtos, ali no portfólio, algo bem relevante, bem positivo, a operação continua, justamente no direcionamento, que era esperado, desde o IPO, log, operação muito positiva, a empresa vinculada, ao last mile de entrega, de e-commerce, já vem com os galpões, que ela está produzindo, já tudo pré-locado, praticamente até a totalidade, enquanto ainda está fabricando, os galpões, enquanto ainda está fazendo, os galpões logísticos, então assim, a operação rodando, violentamente bem, quanto mais eles produzem, mais eles têm de cliente, ali não tem qualquer tipo, de dificuldade, de alocar clientes, ali naqueles galpões, vejo isso como um ótimo indicativo, do médio e longo prazo, dessa operação, anel grid, derretida sem qualquer justificativa, está até desalinhada, com foco em cadeia de suprimentos, a operação deve ter, como é mais recente, como comentado na análise passada, justamente um foco maior, em pedaços da operação, que sejam mais beneficiários, para a empresa, e aí sim, talvez no futuro, focar na expansão da gama, mas nesse momento, focar no que mais interessa, no que é mais relevante, no que é mais positivo, para a operação. A Fleury, que teve posição dobrada, com a tese extremamente alinhada, a compra da Hermia Padini, vem justamente para reforçar, a expansão da operação, no sentido de se tornar um one-stop shop de saúde, agora, inclusive, ali através da Hermia Padini, podendo oferecer muito mais lab-to-lab, e atingir um público, de faixa de renda mais baixa, do que a Fleury, por exemplo, então, bem positivo, e aí a gente tem as nossas de construção civil, todas muito descontadas, tanto o Melnick, que tem uma operação mais vinculada à alta renda, no Rio Grande do Sul, quanto o Cirela, que vem com resultados muito positivos, vem com resultados muito interessantes, não vejo qualquer motivo para o desespero generalizado, com a relação ao preço, e a MRV, que agora, inclusive, teve a venda de empreendimentos, ali pela Lugo, e nos Estados Unidos, através da HS, então, assim, novamente, a continuidade de um projeto muito bem feito, de diversificação da operação, a Via vem com preço completamente descasado da realidade, tranquilo com o andamento da operação, a empresa tem motores de crescimento bem direcionados, o preço vem com base em um monte de burburinhos, sem qualquer sentido, com relação à empresa, acho que é só uma questão de aguardar, até a gente ver a realidade se impondo no preço do ativo. E por último, o Doutor Prev, que está em portfólio de cliente, não está no meu especificamente, mas é uma operação que tem um espaço considerável, dado a operação rodar como um reloginho, e o preço ter descontado violentamente, muito por causa dessa maré de pânico generalizado, que a gente vê afetando o mercado como um todo, tá? Lembrando sempre as análises aqui embaixo, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar, que quem aprende a ver essa bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã na live, de segunda, das 8 às 10 da noite, duas horas direto, tirando dúvida, um beijo galera, valeu, até amanhã.